Esse é o SafeSource e nós vamos falar agora sobre o uso de inteligência artificial, que segundo um estudo que foi publicado aqui pela Reuters, um estudo bem detalhado aqui, cheio de mapas e coisa e tal, e gráficos e um monte de coisa aqui, o fato é o seguinte, tem muito hype sobre inteligência artificial, mas na prática tem pouca gente usando, né? Então eles estão fazendo aqui o ponto que a inteligência artificial seria um hype, pelo menos até aqui, pouco correspondente à realidade, né? Só 2% das pessoas entrevistadas, foram entrevistadas 12 mil pessoas no mundo inteiro, só 2% dessas pessoas usam diariamente inteligência artificial em suas tarefas de trabalho, né? Estranho isso. Vamos entender esse caso aqui? Essa notícia foi sugerida por regime comunista e assassino, Altieres Adnan Moreira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, será que isso aqui é só um fantasma, é só uma imaginação das pessoas, né? Será que, de repente, esse negócio de inteligência artificial está todo mundo falando sobre isso, mas na prática, usar, usar mesmo, ninguém está fazendo, né? E lembra, existe um pessoal dizendo que inteligência artificial é a próxima grande onda, né? Tem outros artigos aqui dizendo, por exemplo, que em dois anos, 100% dos computadores comprados vão ser computadores de inteligência artificial, com os circuitos otimizados para inteligência artificial, ou seja, está se vendo um futuro em que tudo que você vai fazer vai estar ligado à inteligência artificial, né? Eu já mostrei num vídeo para vocês que no Windows já tem aqui esse iconezinho aqui do Copilot, que você já pode clicar aqui e já pode fazer uma pergunta e coisa e tal, e perguntar alguma coisa para o Copilot e coisa e tal, enfim. Se é bom ou se é ruim, eu não sei, né? Mas que existe muita, a indústria de tecnologia está caminhando muito rapidamente nesse sentido, está. E aí você compartilha esse estudo aqui, será que isso não é alguma coisa que vai acabar falhando, né? Porque, lembra, já teve outras tecnologias também que o pessoal achava que seriam fantásticas e no final das contas acabou que nunca cumpriram realmente toda a promessa daquilo ali, né? Acabou sendo abandonado esse tipo de coisa. A gente lembra muito daquele carro do Segway, né? Vocês lembram disso daqui, né? Quando foi lançado, disseram que ia ser uma mudança total, que o mundo ia mudar, a forma como as pessoas caminham ia mudar, ninguém mais ia andar, ia todo mundo usar o Segway, ia ser a nova onda e não sei o que lá. E a verdade é que não, né? Meio que acabou que não teve, foi só hype mesmo. Esse hype é antigo, tá? Década de 90 isso daí, 2000. Enfim, e acabou que não, né? Não teve muito isso daí. Ainda tem algumas pessoas que usam, mas na prática não virou uma coisa assim tão comum, né? E será que a inteligência artificial vai ser uma coisa assim também? Uma coisa que o pessoal coloca como uma grande novidade, coisa e tal, mas que na prática não é pego, né? Bom, o que diz o estudo aqui? O estudo fala que uma minoria do público apenas não conhece nenhuma ferramenta de inteligência artificial. Isso é impressionante. Se você fazer uma pergunta para o público em geral, né? A gente aqui no canal, evidentemente, esse é o canal de tecnologia, a maior parte das pessoas que me acompanham aqui está ciente das últimas tecnologias. Certamente todo mundo conhece, o ChatGPT, Gemini, o Grock, enfim, as várias inteligências artificiais que tem por aí, né? O Copilot, que a gente acabou de mostrar aqui, mas a verdade é que mesmo entre o público em geral, que eles fizeram essa pesquisa, só 20%, entre 20% e 30%, dependendo do país, eles não sabiam nenhum nome de inteligência artificial, ou seja, o que significa que entre 80% e 70% da população sabia, né? O ChatGPT é o mais conhecido, evidentemente, é o que tem tido mais hype, tem sido mais demonstrado por aí, né? Bom, eles vão fazendo um monte de perguntas aqui sobre uso com jornalismo, né? Por jornalistas, né? E aí, esse estudo aqui foi feito pela Reuters, né? A Reuters é uma agência de notícia, né? Então, no final das contas, ela fala, sim, que a conclusão é que as pessoas se sentem mais confortáveis com notícias produzidas por humanos do que com notícias produzidas por inteligência artificial. Eu não sei não, tá? Isso me parece meio tendencioso, esse relatório aqui no final das contas, porque é lógico que a Reuters, como uma equipe de reportagem, ia querer muito que fosse verdade isso, né? Ou não sei, de repente, eles estão planejando realmente usar a inteligência artificial pra maior parte das coisas por lá e demitir os jornalistas todos, né? Mas a verdade é a seguinte, mesmo que você considere essas coisas, o fato é, a gente ainda tá muito no início da curva da inteligência artificial, né? Então, é o que eu falo pra vocês, a gente tá aqui no... Tem o famoso adoption gap, né? Ou seja, sempre que tem uma tecnologia nova, você tem esse adoption gap aqui, que você começa primeiro os investidores usando aquilo ali, o pessoal da OpenAI usando o chat GPT e coisa e tal. Aí tem os early adopters, que são as pessoas que primeiro começam a usar a tecnologia, o pessoal entusiasmado com tecnologia. Eu sou um deles, né? Já tem assinatura já do chat GPT, uso bastante. Não uso todo dia, não tô nesses 2% que usa todo dia, não. Mas uso bastante isso daí. E principalmente tem algumas ideias muito bacanas de sistemas que podem ser desenvolvidos com base nisso. Vocês vão saber sobre isso mais adiante um pouquinho. A gente tá desenvolvendo ainda algumas coisas nesse sentido. E eu acho que é nisso que tá o público agora, entendeu? Eu não sei nem se a gente tá aqui no... Eles chamam de abismo, né? Ou adoption gap, que é esse ponto aqui em que os early adopters, as pessoas entusiasmadas com tecnologia, já estão usando o sistema, mas a maioria das pessoas ainda não começou a usar, né? Eu acho que a gente não chegou nem nisso ainda no caso da inteligência artificial. É que tá no começo da história ainda. As pessoas ainda estão começando a levantar casos de uso da inteligência artificial. É óbvio. Os primeiros casos de uso são alunos querendo fazer trabalho escolar sem ter trabalho, né? Esse foi o primeiro caso de uso. O pessoal mais jovem rapidinho pegou isso daí. Hoje em dia é uma dor de cabeça para os professores saber o que é trabalho realmente que o aluno fez e o que foi feito pelo chat GPT, né? Alunos chegam a se dar o trabalho de copiar à mão o que o chat GPT escreveu para poder dizer que foram eles que escreveram e foi o chat GPT, né? É difícil mesmo, mas certamente outros modelos de negócio em cima disso vão surgir, né? É uma questão de tempo. É normal isso daí. Então eu acho que as duas coisas estão certas. Em dois anos a gente vai ter 100% dos PCs com alguma capacidade de inteligência artificial. Eu acho que é isso mesmo, né? E enquanto que, por enquanto, ainda tem pouca gente usando. Essas coisas não são excludentes. Imagino que a tendência é realmente que haja uma adoção maior à medida que o tempo for passando, né? Uma coisa que me preocupa nessa história toda é que neste momento o Senado brasileiro, né? Os legisladores brasileiros estão querendo votar a regulamentação da inteligência artificial. E é o que eu falo sempre nesse caso. A regulamentação tem que acontecer em indústrias maduras, em soluções maduras. Porque você tentar fazer a regulamentação no susto, como estão tentando fazer com a questão das redes sociais também, tudo no susto, com as primeiras impressões, sem a sociedade ter ainda acomodado aquela nova tecnologia, o que acaba acontecendo? Acaba diminuindo a inovação, inibindo a inovação, praticamente proibindo você de inovar, né? Por exemplo, uma das propostas que existe nessa legislação de inteligência artificial é a necessidade de autorização para uso de material de copyright, o que é um absurdo. As empresas vão ter que simplesmente descartar isso. Por quê? Porque a inteligência artificial, no treinamento delas, elas consomem uma quantidade muito grande de informação. Se você for correr atrás do copyright de tudo e exigir cartinha de autorização de todo mundo, simplesmente não vai funcionar, não tem como funcionar. Então isso vai ser uma coisa inócua, né? E que vai certamente inibir pesquisas a partir daqui. Nós aqui no Brasil, que já estamos atrasados nessa área, vamos ficar mais atrasados ainda, porque a legislação aqui vai ficar pior ainda. E o resto do mundo vai avançar sem essa limitação e vai engolir o Brasil rapidinho. Sobre regulamentar é ruim. Regulamentar qualquer tecnologia cedo demais é ruim. Tem que deixar a tecnologia ficar madura. Ah, mas aí tem o risco porque o pessoal vai fazer não sei o que lá e vai fazer não sei o que lá. É, vai fazer não sei o que lá e vai fazer não sei o que lá também. E isso é natural em toda nova tecnologia. E querer regulamentar não vai resolver isso. Sabe por quê? Porque você não sabe ainda quais vão ser os problemas que vão surgir a partir disso daí. O pessoal hoje em dia imagina que seriam alguns problemas, você não sabe. A verdade é que a inteligência artificial, como diz o estudo aqui, ainda não é muito usada. Os grandes casos de uso, as grandes formas de usar isso daí ainda estão pela frente. Se você quiser regulamentar isso agora, você vai estar prejudicando o desenvolvimento dessa tecnologia e condenando o Brasil ao atraso por muito tempo nisso daqui, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A minha expectativa só é que o Congresso Brasileiro é tão burro. O governo brasileiro, de forma geral, é uma cambada de idiota. E o mais provável é que a lei que eles vão aprovar vai ser totalmente inútil e não vai fazer diferença nenhuma. Tomara que seja isso. É o melhor que a gente pode esperar desse pessoal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.